Fala pessoal, boa noite, mais um vídeo da Tropic Audio, hoje eu vim entregar aqui um par de torres para um cliente e amigo, o Lucas, e aqui, essa aqui é uma torre exclusiva, que era um par de alto-falantes que a gente tinha na empresa, e a gente acabou fazendo uma torre específica aí. Então, aí, o acabamento Black Piano. Ele está utilizando aqui um Receiver Onkyl, esse é um rack que ele mandou fazer aqui, na Marcinéia, aqui da Americana, ficou muito elegante, muito bonito. Oh, 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 oh. Da oi aí, Lucas. Valeu, Bobião. É isso aí, ó. Ficou muito bom. Obrigado Olha o que tem ali As Thea 35 Surround aqui Olha aí Isso aí Essas cores de cara Fantásticas Variations In the dream Variations In the dream Pessoal Subi o offer dele ali Tá desligado Tá Senão teria uma luzinha acesa ali Pra quem conhece esse sub Da Clipsch Sabe que ali tem uma luzinha Mas tá desligado São só as cores Que tão tocando E Tá tudo em flat Não tem reforço de grave Nem agudo Absurdo Pessoal É isso aí Uma boa noite E até o próximo vídeo